E aí pessoal, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo e hoje vou estar tirando os filhotinhos de codona gigante pessoal aqui da chocadeira Olha só como é que é a replica de filhote pessoal, graças a Deus nasceu bastante filhote e esse caiu tudo aqui pra baixo pessoal Hoje agora mais ou menos 7 horas da manhã, só que eles nasceram à noite pessoal, eles nasceram tudo à noite aí ó Então você viu, quer pegar que você vê, começando a cair aqui, tá vendo? Desceu tudo aqui pra baixo Olha que bonitinho pessoal, olha aqui ó, branquinha, tá vendo ó, outra branquinha subindo aqui Olha aqui, show de bola mesmo, só que bastante, lá em cima lá aqui, bastante ó, tá vendo? Aqui tem até uma chinesinha pessoal, olha a chinesinha que começou, que nasceu também, pessoal, show de bola Esses aqui, pessoal, são ovos aí das minhas matrizes, que é os ovos que eu vendo pra vocês aí Então se você quiser que eu queria ovos feste, pessoal, só me chamar lá no WhatsApp Como vocês podem ver, eu acho que realmente nasce, pessoal Eu vou pegar eles mais rápido aqui, pra eles não ir lá pra trás, porque se eles forem lá pra trás Aí vai ficar meio difícil pegar eles, ó, tipo esse ali ó, quase ir lá pra trás Olha aqui pessoal, olha aqui a chinesinha, ah, olha lá, a chinesinha eu fui lá pra trás ali Que eu falei que não era pra aí, ó, olha que bonitinho pessoal, a chinesinha, show de bola Olha lá, ela voltou, deixa eu ver se eu consigo pegar ela Aqui, vem cá, Zé, aí ó, consegui pegar outra chinesinha, pessoal Aqui eu coloquei ó, as codornas gigantes, de codornas chinesinhas e de galinha brama, pessoal As galinha brama, quando eu olhei, tava tudo fértil Mas vocês não vão acreditar, pessoal, quando eu coloquei chocar aqui Essa chocadeira, ela ficou umas 4 horas sem energia, pessoal Só que o problema é que ela acabou a energia de manhã cedo Quando eu acordei, já tinha acabado Eu acordei, era 6 horas e já tava, pessoal, sem energia Eu acho que os ovos nem ia nascer E o pior que naquele dia, que era meio frio, pessoal Achei que nem ia nascer esses filhotes Porque a chocadeira, ela ficou umas 4 horas desligada E pra ajudar, pessoal, foi na parte da manhã Na parte da manhã, ficou desligado Quando eu coloquei a mão nos ovos, assim, pessoal, os ovos estavam até gelados Então, até uma surpresa pra mim, tá nascendo esse cliente filhote Porque eu tinha feito a foscopia uns dias antes E tava todos os ovos, tudo galado, pessoal Tudo pintinho dentro, aquela que é uma chinesinha, tá vendo? Uma pretinha, vai ficar marromzinho escura Então, pessoal, quando eu fiz a foscopia um dia antes Eles estavam tudo galado Mas, foi no outro dia, já acabou a energia Aí eu pensei, só pode que nem vai nascer Porque ficou umas 4 horas, mais ou menos E ficou o dia todo, tipo assim A energia vem, a energia cai, a energia vem, cai Ó, um tava lá atrás Eu penso que não gosta de dar lá pra trás Aí ficou o dia todo assim A energia vem, a energia cai Aí eu achei que nem é na cima Graças a Deus aí, ó Já tá bem bonitinho Mas eu acho que eles só não morreram muito, pessoal Porque eles já estavam formados Ele já estava mais ou menos aí com 9 dias Mais ou menos, acho que de 7 a 10 dias aí Mais ou menos, acho que mais ou menos Acho que eram os 9 dias aí, mais ou menos Que eles já estavam, os ovos já estavam ali dentro Então já estava formado alguns Olha pra vocês verem Eu tinha feito até o foscopia neles Ok, eu fiz o foscopia E eles estavam tudo com filhotinhos nem que eu já Estava tudo galado Mas graças a Deus o pessoal nasceu Mas eu expliquei muito bom pra nascer, né pessoal Vamos ver como é que vai ser o resultado dos óbitos Eu acho que vai atrapalhar um pouco aí o nascimento deles Vai ser essa energia que caiu Porque se a gente fica assim, pessoal Se a energia cair na parte da tarde Quando o sol tá rachando de quente Não tem muito problema Porque a chocadeira não vai esfriar Que mesmo se ficar sem energia A chocadeira ainda vai ficar um pouco quente Por causa do clima que tá quente Mas naquele dia tava o clima frio De manhã cedo Tava tudo nublado Depois do que é uma serenada ainda Aí que piorou um pouco Porque se fosse mais tarde A gente não tinha que ter um problema Mas como foi cedo e tava Filho, quando você põe a mão nos Pusamos no ovo, tem até gelado, pessoal Tem até uma dó, viu? Olha aí, ó Show de bola, pessoal Os filhotes chinesinhos Tá nascendo bastante chinesinhos aí Graças a Deus, olha Mais um gigante aí E tem mais, pessoal Lá no fundo lá Que é lotado Olha o que a gente já pegou, ó Pegou uma cesta De codorna aqui já E lá dentro Tá lotado ainda, pessoal Olha pra vocês verem Que coisa mais bonita Olha as chinesinhas ali no meio Tá vendo? Vamos continuar pegando elas aí, ó Olha aqui Mais outra aqui Olha aí, ó Mais uma aqui E mais um aqui no meio Dos ovos das galinhas Olha aí pra vocês verem, ó Mais um aqui no meio Dos ovos das galinhas E pessoal Vou pegar eles E soltar lá em cima Do viverinho que eu fiz pra eles Beleza? Então fica aqui no final Pra vocês não perderam Mais uma branquinha Coisa mais linda, pessoal Vale a pena que eu compro Novos férfes Olha lá onde tem Uma rasta, tá vendo? E o olho desse cair no chão Pessoal, que isso aqui é liso Aí eles abrem a perna Olha isso aqui Deve que eu faz tempo Dizem que é que a perna aberta Olha lá Só pegar aqui Ela já volta de novo Porque o que ele vai Voltar a perna bem fácil E por isso não é bom É ficar aí, ó Parece que só mais dois Vou pegar ele Aqui, ó Mais um E ó O penúltimo aqui Um branquinho Eu olhei pra vocês Que coisa mais bonitinha E o último Um marronzinho Olha aí, ó O último aqui Foi um marronzinho, pessoal Então nasceu bastante Se não que eu tiver Só o canis lá E eu vou comprar, beleza? Deixa eu ver Parece que não tem mais nenhum não Então vamos deixar aí E vamos levar eles lá pra cima Trouxe os filhotinhos cá pra cima Olha que coisa mais bonitinha Nasceu bastante Tá tudo amontoado E olha aqui o filhotinho Chinesinha O que é o maisinho Isso aqui, pessoal Isso aqui é muito pequenininho mesmo Um poelho E uma codorna branquinha Perto Só pra vocês Que é noção de tamanho Olha isso aqui Que show de bola, pessoal Olha a diferença de tamanho É muito grande Vou soltar eles aqui No viverinho, olha Coloquei um pote de serra Aí fora a fora Tá vendo? O pote de serra é bom O pote de serra esquenta E o pote de serra, galera É mais fácil Pra eles andarem Não abrem a perna, beleza? Coloquei água Nesse B12 Passarinho mais grande Mas depois vou ter trazido outro Não vai ser só esse, beleza? E ali, ó Coloquei a lâmpada ali Que a lâmpada amarela Que esquenta É mesmo de verdade Se quiser pôr nem um dedo nela Pôs ali um pano E a raçãozinha em cima Ele está bliscando Depois de uns dois dias Eu já coloco no comedor Que aí já consegue comer, beleza? Só o primeiro dia que eu coloco Vamos contar aí quantas que tem, ó Aqui, ó Um Dois Tá vendo? Vamos contar aí quantas que tem Vou pôr isso lá em cima Lá Pra lá já pôr aqui E já vai andando pra lá Ó Dois Três Quatro Olha o que você vê, ó Uma parda aí E uma branquinha Então quatro filhotinhos Ó Mais duas branquinhas Cinco Seis Aqui, ó Duas branquinhas Show De bola aí também Tá vendo? Esse aqui é geladinho Vamos falar É pra lá, Zé Tá? Vindo pro lado errado Seis, sete, oito Olha aí, ó Uma gold e machuca Que vem nessas vezes Que tem que ser a gold e machuca Então um oito, ó Nove Aqui que saiu Olha Fudei que tá Cabeça pra abar Esse aqui é gelado Precisa ficar frio Vamos pôr isso lá Pé da lâmpada Lá Pé da lâmpada Aquecer um pouco, viu? Oito Nove Dez Olha aí, ó Mais dois aqui Quer vendo? Dez Vamos pôr lá em cima Lá do pano Pra que é onze Doze Aqui, ó Aqui mesmo Ficou mais fácil O pessoal Que eles lá Um marronzinho Tá vendo? Olha lá Olha lá Já tá achando a lâmpada lá Tá vendo, ó Doze Vamos ver quantos tem aqui, ó Treze Quatroze Vamos pôr Contar mais rápido Aqui, ó Quinze Dezesseis Olha aí Dezessete Dezoito Dezenove Vinte Vinte e um Esse aqui vai vir pra baixo Vinte e um Tá pra lá Lá, o outro Já achou a lâmpada lá E vocês ficarem aqui embaixo Aqui, ó Depois vamos lá Pé da lâmpada lá Aquecer lá Então, olha lá Vinte e um Vinte e dois Vinte e três Aí, ó Vinte e três Vamos lá Pé da lâmpada Show de bola Três Vinte e quatro Então, foram Seis, seis, sete, sete, oito Nove, dez Tem dez Os outros Que tá caindo pra cá É pra lâzer Na verdade, pessoal Que eu falo aqui Na talbinha Deixa eu pôr uma talbinha Aqui, porque eu sempre coloco Agora eu esqueci de colocar Coloquei uma talbinha aqui Agora que eu esqueci de colocar Senão eles ficam pulando pra cá Já que é costume Sempre tem que pôr uma talbinha aqui Senão eles Sai tudo que é pra fora Então, vamos lá Tem dez chinesinhas Um só que eles lá no fundo Olha aí Que fofinho Pessoal Os cordoninhos chinesinhas Muito pequenininhas Bora que tá soltando elas Aqui agora Olha lá Duas Vou pegar mais duas aqui Ih, olha lá Peguei na bosque deles Ali, coitadinha Aí, ó Olha que coisa mais bonita Pessoal É muito pequenininha É muito fofinho, pessoal Vale a pena você estar aí, ó A gente quer ir novos Fertes delas Pra vocês Que aí também, ó Os cordoninhos lindas Como essa aqui E outro, pessoal Não é difícil cuidar Eu achei que ia ser Muito difícil Pelo que é mais em dela Mas eu cuido delas Normal Junto com as gigantes E aqui a hoje Não tive problema Todos, quem acompanha Meu vídeo aí Sabe, né Que eu sempre Fico três juntos aí E não tive problema Elas comam normal Igual as gigantes Beba pra beber Aí eu nunca fui beber Quem é que tem água Se eu beber Dois embaixo Pra elas conseguirem beber Que é mais duas Olha lá Foi pra lá Que eu ia na lâmpada Lá um bocado Lá em cima Mas assim, ó Vídeo rapidinho Só soltando elas aí No viveiro Se você gostou Já vai Deixando aquela curtida aí Beleza Vou só pegar uma aqui, ó Essa que é mais espertinha Pôr o bico dela Na água aqui Pra eles verem Que é água Tá vendo Que é sempre bom Fazer isso Pra nós mais espertos Os dois que você pôr ali Quando um começa a beber Acabou Todos aí já começam a beber Também Mas valeu Que a próxima É nóis